E em Paissandu, um estádio de futebol abandonado está virando um lixão a céu aberto. E de acordo com os moradores, quem deveria dar o exemplo também joga lixo no local que fica bem no centro da cidade. No estádio municipal de Paissandu, há muito tempo não tem uma partida de futebol. Agora, quem entra em campo não são os jogadores, mas o povo, que joga o lixo onde era o gramado. Ah, assim tudo, né? A gente trabalha na casa, mandou eu jogar aí. O morador mandou você jogar aí? Quem mora do lado aqui? Mora lá. E manda jogar aqui? Não tem nenhum problema depois? Ah não, a prefeitura joga bem, né? Quem mora vizinho do local também reclama da prefeitura. Essas fotos, tiradas por moradores, mostram um veículo que seria da prefeitura, despejando o entulho no antigo estádio. E esse lixo não é o povo que mora aqui não, é a prefeitura, tá? E tem de tudo no local. Sofá velho, vaso sanitário, computador e até lixo hospitalar. O antigo estádio fica no centro da cidade e incomoda os moradores. Essa situação aqui tá, assim, insuportável. A gente já tá que não suporta mais isso aqui. E como vai resolver? Alguém pode responder? E quem respondeu foi o diretor do departamento de comunicação de Paissandu. Segundo ele, o entulho jogado foi um improviso, já que o acesso ao local onde o lixo é despejado normalmente estava ruim devido às chuvas dos últimos dias. A prefeitura se comprometeu a limpar o estádio e diz que tem um projeto de revitalização do local, com dinheiro liberado, mas sem data pra começar.